Acabamos de postar este exemplar em nosso perfil e ele já está a caminho do seu novo dono. O Simão Pedro de Vitória da Conquista não perdeu tempo e adquiriu este notável relógio da Seiko. King Samurai Manta Ray Relógio é simplesmente fascinante, cavaleiros. Ele é totalmente construído em aço inoxidável e eu gosto muito do polimento e do design da caixa. Ele é protegido por um vidro feito em cristal de safira e cercado por um bisel rotativo unidirecional que possui o insert em cerâmica. É resistente a água até 200 metros e possui tanto a coroa quanto o caseback, ambos rosqueados. Uma baita máquina! Parabéns pela compra, meu amigo. Desfrute de bons momentos com esta joia em teu punho. E este é o relógio Sitzen Cronógrafo que tem como destino o município de Nova Mutum, no estado do Mato Grosso. Gostaria de agradecer ao amigo e cliente Tiago pela confiança depositada em nosso trabalho e parabenizá-lo por essa conquista. Meu amigo, este é o primeiro de muitos. Você levará para casa um belíssimo exemplar extremamente confiável. Parabéns pela aquisição! E o Guilherme, de Uberlândia, Minas Gerais, adquiriu este exemplar da Seiko, que faz parte da família Five Sports. Um relógio automático e que me admira muito, principalmente por conta da versatilidade. É um relógio coringa, que vai bem tanto em uma ocasião mais formal, quanto em uma ocasião mais casual. Este modelo é totalmente construído em aço inoxidável, segue defendido por um vidro feito em cristal hardlex e, logo abaixo, nos presenteia com um mostrador extremamente legível, que detém números arábicos de grande proporção. Uma joia confiável e que está apta a atravessar décadas. Parabéns pela compra, meu amigo! Parabéns pela compra, Sr. José Roberto! Muito obrigado por confiar no trabalho da Relojoaria JJ. Em breve, este Oriente Automático estará aí no Rio de Janeiro. Um relógio totalmente construído em aço inoxidável, equipado com o movimento F49, protegido por um vidro feito em cristal mineral plano, fundo de caixa rosqueado em aço, fecho do tipo diver, pulseira com elos maciços, com dois tipos de polimento, enfim. Além de tudo isso, um relógio que oferece um excelente custo-benefício. Um forte abraço, meu amigo! Obrigado!